Hoje, eu vou mostrar pra vocês como é possível fazer um canhão movido a pedras. O corpo do canhão vai ser basicamente formado por uns pedaços de PVC e o combustível do canhão vai ser um grama dessa pedrinha aqui. Mas antes de fazer a experiência, vale lembrar que no Superquímica é muito legal de ver em vídeo, mas não é pra fazer em casa, fechou? Eu tenho aqui canos de dois diâmetros diferentes. Diâmetro é essa medida aqui. Esse cano tem 75 milímetros de diâmetro, dá 7 centímetros e meio, e 80 centímetros de comprimento. Esse outro tem 100 milímetros de diâmetro, que dá 10 centímetros, e 25 centímetros de comprimento. Pra juntar tudo, eu vou usar esse redutor, esse redutor vai sair de 100 milímetros pra 75 milímetros e na ponta aqui, eu vou colocar um cap, essa tampona, que é pro cano grandão de 100 milímetros. Antes de começar a montar, eu vou lixar tudo, porque no final eu quero pintar e se eu pintar direto pro PVC, não vai pegar. Eu vou usar uma lixa número 220, e além de ter que lixar bem por fora, é importante eu lixar por dentro no lugar em que eu for passar cola na hora de juntar os canos. Pra montar, primeiro eu vou colocar o redutor aqui no cano de 75 milímetros, depois vou encaixar o cano de 100 milímetros no redutor, e por último o cap aqui atrás. O corpo do canhão é mais ou menos esse aqui, agora eu tenho que fazer um furo, mais ou menos nesse ponto, que é pra eu conseguir colocar o acendedor lá dentro. Vou usar uma broca pra madeira de meia polegada, não sei se é a melhor, mas tá valendo, furou. Bora então pintar esse negócio de preto. O ideal pra pintar é um lugar sem vento, exatamente do jeito que eu não tô fazendo aqui. Chegou a hora de atirar com o brinquedinho novo. E aí Pra dar o próximo tiro eu preciso tirar o gás carbônico aqui de dentro. Ó, pra explicar o que é essa pedra aqui, eu trouxe ajuda de um especialista hoje, esse aqui é o Henrique Santos, ele é engenheiro químico e ajudou bastante lá no começo do Manual do Mundo. Henrique, que vídeo que você fez junto comigo que você explicou? A ajuda do acetato de sódio. Foi, acetato de sódio é velho demais, acho que o vídeo é de 2011, 2010. 2011 foi. Teve um que acho que era das bolhas explosivas. Isso, bolhas explosivas, de hidrogênio, ficou bem legal. É, esse ficou bacana. Cara, quando eu te mandei essa camiseta, você usou bastante que eu tô vendo, hein? Caramba, ó, Henrique foi peça fundamental lá no começo do Manual do Mundo. Cara, antes de você explicar o que é essa pedra, vamos fazer aqui, simular o que aconteceu dentro do canhão. Tá aqui uma pedrinha, cheira ruim pra caramba, né? Posso jogar água em cima assim, não vai explodir nada? Não, 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 ainda não. Não, não joga não? Pode jogar, pode jogar. Ah, tá. Agora já é a caixinha, velho. Posso botar? Ô, louco, rapaz do céu. Agora conta pra gente quem tá me amanecendo aqui. O que que é essa pedra, pra você me amanecer? Essa pedra é o carbeto de calça. Vou apagar isso aqui, só que não vai dar pra ouvir, porque tá fazendo barulho. Tá, carbeto de calça. Carbeto tem outro nome, a pessoa chama de carbureto, né? Carbureto, mais conhecido como carbureto. Tá. Utilizado pra fazer solda. Você coloca o acetileno juntamente com o oxigênio pra se soldar. Quando tem aquela solda que tem dois bujões, é isso aí? Um vermelho e um verde. Um verde, tá. Porque aí já mistura os dois e você tem um fogo mais forte ali na ponta. Tem o combustível e o carburente. Você vai regulando, como você quer que a mistura pra conseguir soldar. Misturou com água, ele solta o gás acetileno e sobra um negócio branco aí embaixo também, né? O hidróxido de calça, mais conhecido como cal hidratado. E se a gente tem aqui um hidróxido de calça que é uma base, se eu jogar na fenofetaleína, ele vai ficar rosa. Ah, com certeza. Ó, já deixei aqui do lado uma fenofetaleína pra ver. Isso aqui, pra quem não sabe, é um indicador ácido base. No caso é um indicador só de base, né? Isso. Quando você coloca uma substância alcalina aqui, fica rosa. Vamos ver se fica, né? Vamos ver se o Henrique tá mentindo aqui. Desculpa, pô. É, você que vai pôr. Você sabe mexer melhor que eu nesse negócio aí, né? Pega um pedaço. Nossa, mas cheira mal esse gás, hein? Sorte que você não tá sentindo o cheiro no vídeo. Aí sim, rapaz. É base mesmo, você não tava me enganando. Mas se essa pedra, se cair qualquer água em cima dela, ela já desmancha, já vira. Ó, isso aqui virou, a pedra que a gente tinha virou um pó aqui, ó. Virou um pozão que se eu jogar aqui, fica tudo rosa. Como é que isso existe na natureza? Onde é que eu posso encontrar uma mina de carburetos? Na indústria, você utilizando o CAO, que é a cal, o óxido de cálcio, com o carvão e um forno a torno de 2 mil graus, você consegue fazer. Tá, você precisa de um forninho de 2 mil graus pra fazer isso. É, você precisa de um forninho com a temperatura e pressão ali bem controlada pra conseguir fazer isso aí. Você não vai achar isso em caverna, não. Não, isso aqui é tipo uma pedra transgênica, não dá pra você fazer em casa, não. Então tá explicado, o gás que sai é acetileno, o que sobra é hidróxido de cálcio e só dá pra fazer em indústria, não tem como fazer em casa. E o acetileno é um gás usado pra soldar. Pra soldar, o principal é a solda mesmo. Cara, vou aproveitar que você tá aqui pra fazer uma experiência antiga que você ajudou a fazer. Que é aquela de glicerina com permanganato de potássio. Vamos fazer? Vamos lá. Ó, aqui tem um pedacinho de alumínio que eu separei pra isso. Tá um óculos pra você, que eu sei que essa aqui pode sair uns foguinhos a mais. Vou te dar a honra de colocar o permanganato de potássio. Cara, explica um pouco pra gente o que é essa reação aqui. Ó, vou botar um pouquinho de glicerina aqui. Eu já ensinei a fazer no Manual do Mundo, isso aqui tá lá embaixo. É um vídeo antigo pra caramba. Ó, aqui tá um belo adontorre de glicerina. Isso aí é permanganato de potássio. Isso aqui vende em farmácia, né? E agora vamos sair de perto com isso aí. Parece que não vai acontecer nada. Vai acontecer. Eu já coloquei muito. Um pouco pra você, gente. Eu acho que... Eita, rapaz. Quem tá assistindo e achou que não ia acontecer nada? Meu Deus do céu. Então, o calor pra começar a reação vem da própria energia que é liberada na hora da... A reação com a glicerina, que é um triálcool com o permanganato, que é um forte oxidante, é uma reação muito exotérmica. E a própria reação consegue produzir essa chama. E acaba queimando toda a glicerina. Isso, queimando a glicerina é um álcool. Essa é bacana. Essa dá pra fazer em casa, mas se for fazer em casa tem que tomar cuidado, né? A gente já viu que o foguinho que sai aí não é um foguinho dos mais fraquinhos. É, tem que tomar bastante cuidado. Fechou. Henrique, mais vídeos de química bacanas que nem esse aqui? Você vê onde? O manual do homem. Final de super química. Vamos indicar então os dois últimos vídeos de super química. Henrique, fala um aí. Como transformar cobre em ouro. Aí é bom. Se quiser ficar rico é bom assistir esse vídeo. Eu vou indicar também a nevasca dourada. É só o ouro agora no manual do mundo. Hoje que eu fiz uma experiência de pobre com você, hein? Você devia ter vindo outro dia aqui, hein? Que tava melhor o negócio. Parece que esses macacos põem mano na cumbuca, né? Eu quero tirar agora daqui. O que aconteceu? Ih, não saiu.